Oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! E hoje, quarta-feira, 12, né? Já é 12 de outubro. Já estou aqui trabalhando e olha quem está ali. Pois é, tá ali bonitinho. Já comeu, já fiz mais papazinho aqui, ó. Já ficou aqui na cadeira, já subiu aqui em cima de mim. Ana Noem! Oi! Onde você tá? Eu vou tomar só. É, depois eu coloco ele aí. E aí, o que acontece? Aí, eu deixei ele solto ali. Daí, a gente levou o Rex. Aí, ele tava aqui, embaixo aqui da cadeira, sabe? Aí, deixei ele soltinho ali. Daí, eu já dei comidinha, já comeu. Acordei sedinho, né? Acordei, porque eu dormi tarde também. Três horas da manhã. E aí, nove horas, eu fui, já levantei e dei comidinha pra ele. Coloquei água na seringa. Aqui nessa seringa aqui, ó. Coloquei água. E, na verdade, eu tenho que comprar um conta-gota. Eu não tenho conta-gota, seria mais fácil. Olha lá, tá se limpando, gente. Belezinha. E aí, eu fui, pingava a aguinha assim, deixava no biquinho. Aí, ele ia lá e tomava. Depois que comeu. Aí, ele tava aqui em cima, aqui do braço da cadeira. Daí, ele comeu mais um pouquinho. Aí, daqui duas horas, eu dou mais um cadinho pra ele, né? Porque tem que tomar cuidado pra ele também não empapuçar. E tá lá, bonitinho, ó. Gente, tô aqui, né? Preparando a live e tudo. Agora, meio de onze. Ele ficou um tempão lá fora com o My Love, né? Daí, ele andou no quintal, saiu da caixinha. Ficou ali perto das plantas, tudo. Ficou um tempão lá. Aí, depois, ele entrou. Daí, dei comidinha pra ele. Ele comeu bastante, que ele só tinha comido de manhã mais cedinho. E aí, depois, ó. Coloquei aquela tampinha ali com água. Daí, ali, ele não quis tomar. Daí, eu peguei a seringa. E sabe beija-flor quando fica bicando lá aquele negocinho? Ah, então. Daí, eu apertava bem devagarinho assim pra formar a gotinha. Aí, ele tomou. Tomou umas quatro gotinhas assim. Daí, agora tá lá, ó. Descansando. É, viu? Bonitinho. Faltam três minutinhos pra sete horas da noite. Gente, gente do céu. Olha, hoje foi assim. Eu tô bem animado com o passarinho, tá? Porque o assunto do momento é o passarinho. Não tem o que fazer. Eu vou lavar só esse copinho aqui. Depois, eu vou recolher a roupinha lá. Que choveu um pouquinho à tarde. Daí, a roupa tava lá no varal. Daí, molhou um pouquinho. Mas, agora, eu acho que já secou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje foi bem legal. Porque eu acho que o passarinho, ele tá bem animado, gente. Toda vez que eu ia dar comidinha pra ele, Eu esquecia de pegar o celular pra poder gravar pra vocês. Mas, amanhã, eu faço isso, tá bom? É que daí, eu tava tão empolgado ali com ele, né? Pra poder dar comidinha. Só que, assim, eu tô tentando ensinar ele, né? E ele já pegou essa... Pra você ver, né? De ele comer sozinho, literalmente. Nada de colocar na boquinha. Porque tem a pazinha que tá lá no quarto. Que agora ele tá aqui no quarto onde eu me troco. Ele ficou o dia inteiro lá no estúdio. Coloco assim. Aí, às vezes, eu coloco um pouquinho, assim, em cima de um plastiquinho. Que eu coloquei dentro da caixinha lá do ninhozinho dele. E aí, ele sozinho vai lá e come. Entendeu? Aí, mas ela foi hoje no mercado e esqueci de pedir pra ele comprar banana. E aí, que eu ouvi que vocês escreveram que é bom fruta também. Então, eu vou comprar amanhã. Vou comprar banana, nanica. Tomara que tenha madurinha já pra eu pegar. Vou tentar achar uma madurinha. Senão, vai prata mesmo. Pra ele poder... Já beliscando. Por que isso, né? Essa comidinha aqui, ela já é bem completa. Mas, se puder dar alguma outra coisinha... E eu tava vendo vários vídeos, assim, de pessoas que cuidaram de passarinho. Também, desde novinho até voar. E aí, é... Você tem que fortalecer ele, né? Ele tem que ficar bem fortinho. E ele tá super esperto. Agora, é assim. A água. Igual eu falei mais cedo. Eu coloco no... Na seringa. O certo seria o conta-gota, né? Que daí é mais fácil da gente controlar a gota. Mas, daí, ele tava picando como se fosse um beija-flor. Tinha que ver, gente. Aí, ele dá aquelas picadinhas na aguinha. Sacode a cabecinha, assim. E pronto. Já deu. Porque a comidinha, ela já tem bastante... Já tem água, né? Então, já é bem hidratadinha. Mas, mesmo assim, né? Que aí, depois de comer, ele pega um golinho de água. Tipo assim, um pouquinho, uma gotinha, mini-gota. Pra poder lavar o biquinho também. Enfim. Ai, gente. Você tem que ver. Hoje, é assim. Agora, pra mim... Esse é o tema. Entendeu? Desculpa aí, mas... E eu fiquei tão... Aí, teve um momento lá hoje à tarde. Na hora que o Maral foi descansar. Aí, eu fui. Fui lá pro estúdio. Peguei ele, coloquei ele, assim, na minha mão. E sentei no chão. E fiquei lá um tempão com ele. Tipo, uns 30 minutinhos, sabe? E eu conversava com ele. Aí, ele responde fazendo pii, pii. E eu falava pra ele. Ele falou assim, ó. Você tem que crescer forte. Pra você começar já a voar, né? Pra você poder fazer amizade com os outros passarinhos. Bonitinho. Então, assim... E eu vi que vocês falaram que a mãezinha dele... Né? Eu vi alguns comentários. Ai, deixa lá que a mãezinha vai pegar. Gente, não vai pegar, não. Não vai pegar porque... Uma. Ele já tá bem grandinho. Sabe? Ele já tá praticamente pronto pra poder voar. Então, com certeza, a mãezinha não vai pegar. Sabe? Não vai pegar ele. Outra. Falaram que... Falaram que quando, vamos supor, a gente já põe a mão... A mãe rejeita. E hoje eu tava conversando com a Rose, a nossa vizinha... E ela falou assim, que isso é verdade mesmo. Sabe, gente? Então, assim... Dá até medo da mãe querer machucar. Né? Porque daí já... Outra pessoa pegou. Na dúvida, eu prefiro não arriscar. Sabe? Então, ele tá aqui. Bonitinho. Ai, gente. Teve um momento hoje que eu levei um susto. O My Love tinha ido... Não sei onde que ele tava. O Rex tava aqui dentro. Tava aberto ali o estúdio. Tava lá trabalhando. Daqui a pouco, ele foi bater asinha assim pra poder sair da caixinha. Daí ele bate a asa. Dá aquele voozinho rapidinho. E aí o Rex ouviu. E já tava indo lá pro estúdio, correndo. Eu... Deu um berro assim. O Rex não entendeu nada. Saiu do estúdio. Voltou pra cá. E eu fui lá, fechei a porta. Ai, meu Deus do céu. É só pra você ver, gente. Tá vendo? A gente proteger os filhos. É que... Na verdade... Vocês viram que no vídeo de ontem... Na hora que ele tava lá fora... Vocês estavam ouvindo o barulho de passarinho? Gente, aqui o que mais tem é passarinho. Porque tem aquele lugar lá onde tem um monte de árvore. Onde a gente leva o Rex. Aqui tem maritaca. Passa aqui em cima, tucano. Um monte de rolinha. Bentivy. E outras aves também. E aqui, acho que por causa da ração do Rex. Vem um monte de passarinho, gente. Então assim, vou supor. O Rex come. Se sobrou. Mas logo vai lá e tampa a ração dele. O prato dele, né? Pra não ficar nenhuma ração aparecendo. Porque senão os passarinhos querem... Eles vêm pra poder comer. Isso acontecia na outra casa também. Então tem muito passarinho. E os passarinhos, gente. Andam na frente do Rex. O Rex nem liga. Entendeu? Tanto é que a gente fala Rex... Mas olha só. O passarinho quer comer a sua comida. Ele nem tá nem aí, gente. Só que por ser pequenininho. Ainda em defesa. Não sabe voar. E aí faz barulho. O Rex, ele acha que é rato. Alguma coisa assim. Entendeu? Então, na dúvida, a gente tem que proteger ele o máximo. Deixar lá fora, eu não deixo mesmo, não. A não ser se tiver My Love, igual ele ficou ontem. Que não ficou ninguém. Ficou tudo fechado. E ele lá tranquilinho. Entendeu? Mas... Mas assim, ele tá super esperto. Agora ele tá dormindo, tá, gente? Eu dei comidinha pra ele agora. Agora tá aqui onde eu... Eu... Né? Tem as nossas roupas ali. Aí eu deixo a caixa mais aberta. Entendeu? Então, durante o dia ele fica igual no estúdio. Ele... Teve momentos assim que eu deixei o estúdio fechado, né? Com a janela aberta, assim. E aí na hora que eu abri, ele tava andando. Pelo estúdio, sabe? E aí... Tem que ver, gente, que belezinha. Aí eu coloquei um... Um canudo. Que eu tenho... Que a gente tem bem grosso, assim. Grosso. Ele é mais firme. Pra ele poder ficar em cima. Sabe? Daí... Eu coloquei fita. Aquela fita crepe, assim. Pra ele poder... Na hora que quiser sair da caixinha. Ele, pelo menos, ele... Né? Coloca as patinhas dele, assim. E... Aí eu vi também comentário dizendo, assim, que na hora que ele for embora, eu vou sofrer. Gente, na verdade, eu ia sofrer se, de repente, ele tivesse machucado. Se ele não pudesse... Eu vou supor que tivesse quebrado a asa. Não pudesse voar. Né? Se não tivesse jeito. Daí eu ia ficar... Mas eu quero isso, sabe? Eu quero que ele fique forte pra ele poder voar. Porque aqui não tem como ficar passarinho, né, gente? Porque senão o Rex já sabe. Porque o Rex não entende, né? Então, enquanto ele estiver assim, a gente... Eu, pelo menos, My Love também, tá super empolgado, assim, sabe, gente? Então, a gente vai proteger ele ao máximo e alimentar ele da maneira correta pra ele poder, né, ficar bem forte. E olha, totalmente diferente daquele primeiro dia que eu tentava, né, colocar o... Que era fubá, né? É a primeira vez que eu fiz e ele não bicava. Agora, gente, chegou a comidinha, porque essa comidinha, ela tem um cheiro mais forte, sabe? Um cheiro atrativo. Então, ele já reconhece. Hoje, na hora que eu tava lá sentado, que tinha um pouquinho, restinho, assim, no plastiquinho, e ele andando, gente. Aí ele pulava em cima da caixinha, depois voltava pra dentro do ninho. Aí ele ficava bicando, aí ele limpava o biquinho. Tinha que ver. Aí eu deixei a tampinha, como eu mostrei pra vocês, uma tampinha, assim, com água. Aí ele vai lá, bica a aguinha. Ou seja, ele já tá começando a ficar independente. Isso é muito legal, né? E eu vi um vídeo hoje da moça, eu acho que ela tava cuidando de um pardal. Mais ou menos do tamanho dele. Aí, no vídeo que eu vi, ela colocou os dias, assim, de cuidados até ele voar. Seis dias, né, do tamanho que ele tava lá. No começo, bem moadinho, assim, meio tímido. E depois ele, no sexto dia do vídeo, segundo vídeo, aí ela ficou assim, um pouquinho antes, ela treinava ele a voar. Jogava ele, assim, um pouquinho, perto do sofá, pra ele já começar a sentir as asas, tudo. Aí, no sexto dia, ele foi, ela levou, tipo, em frente da casa dela, era tipo uma praça. Aí ela foi e colocou ele, assim, pra cima. Daí ele foi pra árvore e de lá ele voou. Sabe, gente? É uma felicidade, né? Porque daí você fala, puxa vida, olha só pra você ver agora. Ele vai ter que tomar conta da vida dele. Mas o Love achou, ele falou pra mim, mas se ele resolver ficar aqui, o que a gente vai fazer? Eu falei, não vai, gente. Eu acho que não vai, não. Porque é diferente. Ele não é um cachorrinho, né? Ele não é um cachorrinho que pega, tipo, se acostuma. Eu acho, tá, gente? Pelo menos, assim, eu nunca cuidei de passarinho, né? Assim, desse jeito, pra saber se o passarinho cria amor por nós. Então, eu acho, sei lá, será que cria? Não sei, viu? Acho que não. Bom, mas enfim. Digamos que na hora que ele voar, se ele quiser vir pra cá, arrumar um ninho lá em cima, ele arruma, né, gente? Não tem lugar pra ele poder fazer isso. Ai, gente. Mas é só isso. Olha só, hoje eu não fiz nada além disso. Tipo, a gente não saiu pra lugar nenhum. Amanhã a gente vai sair. E daí, igual eu falei, eu quero comprar a banana. Que daí também é um outro tipo de alimento, né? Pra ele. E igual eu falei, né? Na parte da manhã. Na hora que eu levantei, acordei antes do despertador. Nem escovei dente, nada. A primeira coisa que eu fiz foi lá pra poder dar comidinha pra ele. Ele já tava acordadinho. E aí, eu deixei ele aqui na... Aqui na onde? No quarto. Nesse cômodo que a gente se troca. E... E daí dei comidinha, dei aguinha. E foi assim, sabe? Olha só pra você ver, gente. Quem diria, né não? Ai, senhor. Mas tá bom, né? Mas tá ótimo. Pelo menos assim a gente sabe que ele tá ficando bem. Perto do primeiro dia que eu vi que ele caiu do ninho, que tava lá assustado, escondidinho, amedrontado. Ai, gente. Corta o coração. Mas agora eu tô super feliz. Amanhã eu filmo, tá, gente? É que hoje, literalmente assim, toda vez que eu ia fazer isso, eu acabava esquecendo de pegar o celular. E eu queria... Era tá ali com ele, sabe? Mas tá bom. O Rex tá lá na frente. Agora eu vou fazer aqui minha barba. E é isso, tá, gente? Não tem nada de diferente hoje. Ai, eu vou lá recolher a roupa. Deixa eu ver se tem alguma... Já tava seca. Só tinha uns pingos da chuva que acabou caindo na roupa, mas não chegou a molhar. Então, assim, eu vou recolher. Deixa eu só acender aqui essa... Essa lâmpada. E, ó, não sei se dá pra ver. Tá molhado aqui que choveu hoje à tarde. E aí eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá seco já. Tá seco. Eu vou recolher isso aqui, né? Vou tomar um banhinho também. Cadê? Deixa eu baixar aqui. Peraí, só um cadinho, gente. Fazer as coisas com uma mão só. E olha, obrigado, viu? Não, sério mesmo. Obrigado pelas dicas. Nossa senhora. Peraí, só um cadinho, gente. Uma mão só não dá. Obrigado pelas dicas. Porque, gente, por isso que é legal, né? Compartilhar. Porque eu vi que várias pessoas já fizeram isso de cuidar de passarinho. Então, assim, é comum, né? Acaba sendo comum. Ainda mais quando a gente compartilha. E vocês também compartilham as histórias de vocês. Como vocês cuidaram. Como que foi o processo de... Até o passarinho, né? Ficar bom. Passei. Então, assim, isso alivia um pouco, né? Deixa a gente um pouco mais tranquilo. Mas, igual eu falei, nunca aconteceu. Eu tava falando pra Rose. Nunca aconteceu isso. Da gente cuidar. Nunca imaginei na minha vida, gente. Olha só pra você ver. Aí é aquela coisa, né? Sempre tem a primeira vez. Igual. Eu vi pessoas perguntando qual que é o passarinho. Gente, é rolinha mesmo, tá? Não é pardal. Só se for um pardal diferente. Porque ele tá bem, assim, parecido com rolinha. Igual eu falei. Tem rolinha. Um monte de rolinha aqui. Sabe aquele... Pomba rolinha. Não sei como que fala. Acho que é isso. Não é nada de... Como que diz? Aqueles passarinhos mais chiques, assim. Tadinho, né? Ele é chique também. Ai, gente do céu. Eu tava com medo do Rex ter ficado com ciúme, sabe? Sentir o cheiro, assim. Mas, não. Tá do meu jeito. E vocês, gente, fizeram o que no feriado? Saíram, passearam. A gente não saiu pra lugar nenhum, gente. Hoje foi... Fiz só o almoço com fofoca na parte da manhã. Ai, a gente almoçou. Mas, logo que saiu, que foi no mercado, ainda ele falou. Você quer alguma coisa? Eu esqueci da banana. Porque, senão, eu tinha pedido pra ele pegar, né? Comprar uma banana. Mas, ai, amanhã eu vou lá e eu compro. Ai, mas tá bom. Tá ótimo. Eu não vou colocar isso daqui lá agora. Vou deixar lá na sala, depois eu guardo, né? Porque, como ele tá aqui no quartinho, tá ali. Então, depois eu guardo. E eu vou... Fazer minha barba, tomar banho. E eu vou finalizar por aqui, gente. Olha, eu peço até desculpas de verdade. Porque, né? Não tem tanta novidade, assim. Tanta coisa diferentona. Né? Porque... Uma que a gente não saiu pra lugar nenhum. Outra que não fizemos nada de diferente. E... Eu vou atualizando vocês, né? Sobre... O passarinho. Sobre a evolução dele. Né? Como que ele... Ele tá se desenvolvendo. Graças a Deus ele tá... E eu também tô super animado. Porque, assim, se ele tivesse tristinho... Não tá, não, tá, gente? Tá super de buenas. Então... Como que diz? Então, daí ele ficou ali, ó. Cês viram, né? Ele ficou ali um tempão. Até durante a live lá no Almoço Fofoca... É... Ele... Ele tá... Ele ficou um bom tempo dentro, né? Da caixinha. E depois ele saiu, né? Ele saiu da caixinha e foi... Como que fala? Ele ficou andando enquanto eu tava lá, né? Falando na live e tudo. Até teve uma hora que ele chegou perto da minha mão. Eu queria pegar ele e colocar assim no colo pra mostrar pro pessoal. E aí o pessoal... Teve gente que falou assim... Ai, mostra o seu cachorrinho. Eu acho que é, né? Gente que não acompanha aqui esse canal e não sabe do que se trata. Achou que fosse cachorrinho. Mas não. Era o passarinho mesmo. Então tá, gente. Eu vou finalizar por aqui. Deixa o like aí, tá? Pra gente. Por favor, não esquece não. Compartilha também nas redes sociais. Chegou aqui gostoso, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho, tá, gente? Olha, mais uma vez, obrigado mesmo. Todas as dicas. Né? Todos os comentários. Que Deus abençoe todos vocês. De verdade. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço. Bem grandão. Tamanho do mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau.